Nós vamos passar agora a palestra da doutora Rosângela, ela está gravada. A palestra da Rosângela, a Rosângela também era um dos nossos palestrantes escolhidos para estar aqui no Wall of Série, e que mesmo sem poder estar ao vivo conosco, eu não poderia deixá-la de fora de um evento como esse. Ela que é chamada, né, considerada a doutora Quantum no Brasil, sem dúvida nenhuma, e ela é a primeira brasileira a ser contratada pelo Instituto Reihouse, ela é escritora, editora da Luz e Reim nos Estados Unidos, é a única brasileira, é a primeira brasileira também, no momento a única é a primeira. E a palestra da doutora Rosângela é teoria quântica, as teorias quânticas aplicada à cocriação da realidade. Então, para vocês aí, tem mais de duas mil pessoas ao vivo ainda aqui nos assistindo, vocês vão ficar com a doutora Rosângela, eu não vou retornar no final, tá gente? Vou deixar vocês à vontade assistindo no link, eu vou estar finalizando a transmissão aqui, o Marcelo me dá os comandos, se é isso mesmo, porque eu posso orientá-los direitinho. E essa é uma palestra lindíssima, quântica, ela traz teorias, ela traz fundamentos quânticos, aplicado à cocriação de sonhos. E eu quero deixar para vocês aqui uma dica, de que refaço uma técnica que todos juntos fizemos, junto com a MIT, eu me emocionei no meio da técnica, me veio, assim, realmente uma emoção muito grande, porque a partir do momento que eu fui expandindo, eu estava abraçando todos vocês, imaginando as duas mil e seiscentas pessoas que estavam aqui, expandindo para o planeta todo, e eu não somente expandi para o planeta, como eu expandi para outras dimensões, foi realmente um momento de um grande espetar, e com certeza a minha energia, a minha expansão chegou até cada um de vocês, e foi um momento em que me tomou uma emoção muito grande. Então, façam, refaçam essa energia do chakra do coração, né? Essa técnica também, muito semelhante a ela, a gente fez na minha formação presencial com a MIT, foi um momento muito importante para mim, e para quem tiver interesse também, eu vou deixar uma outra dica, tá? Lá no meu YouTube, nós temos a técnica Hertz, que é uma amostra que eu dou, né, aberto no meu YouTube, é uma amostra da técnica. Por que é uma amostra? Porque no meu treinamento fechado, no Oloco, a criação, no Power Mind, enfim, nos meus treinamentos, eu ensino ela de uma outra forma, de uma forma profunda, de uma forma mais avançada. Então, esse é o modelo que eu disponibilizo gratuitamente no meu YouTube. Lá no meu YouTube, Elaine Ourives, tem a técnica Hertz. Por que é interessante você fazer hoje, após assistir a Rosângela e tudo mais, vai depender, claro, do teu estado de consciência, da tua energia, né? Do teu cansaço físico, mental e tal. Porque o nosso campo, ele está muito, neste momento, ele está aberto, né? Nós abrimos esse campo, a técnica que a Mitty acabou de fazer, abre esse campo, o que a Sunita trouxe para nós, todos os palestrantes, a minha técnica no começo também, então nós estamos com o campo aberto. aberto para fazer as reprogramações mentais. Então, a gente está propício, realmente, a entrar no inconsciente, neste momento, depois dessa overdose de conhecimento. Então, a técnica Hertz também é importante com que você faça, para que você tenha uma grande reprogramação mental, ainda hoje à noite. Pode ser o teu grande start, aproveitando a energia e o campo informacional que nos encontramos, tá bem? Então, a gente vai transmitir agora, doutora Rosângela, e eu espero vocês aqui amanhã. Meu pedido, foi legal? Gostou das técnicas? Gostou do conteúdo? Então, compartilha o link do aula no sério, para que amanhã nós tenhamos mais pessoas ao vivo, para que a gente possa trazer mais presente, mais técnicas, né? E a gente possa estar transformando, não somente a tua vida, mas a vida de milhares e milhões de pessoas que podemos chegar com essa transformação. A primeira pessoa a ser transformada, quando você compartilha uma informação de alto valor, de despertar, de transformação, começa conosco. Então, é o nosso sentimento de servir e de amor ao próximo. Se fez sentido para você, compartilha essa informação e traga mais pessoas, convide mais pessoas amanhã. E você pode compartilhar, inclusive, dando o teu próprio depoimento, tá bem? Para finalizar também, gente, a técnica que eu dei, a gente vai estar descrevendo ela amanhã, quando vocês assistirem, vai já estar ali nos comentários que o pessoal pediu para passar novamente, mas dá para assistir o vídeo novamente também. E uma forma também que tem de uma pergunta que fizeram, é com japa mala, tá? Você pode estar usando, que é uma técnica acelerada, Então, você pode utilizar um japa mala, e aí, com cada conta do japa mala, cada conta aqui, ó, você pode repetir aquele comando que eu dei. Então, essa é uma técnica acelerada de reprogramação mental de DNA, tá bem? Para quem tem japa mala, quem não tem japa mala, pode fazer de várias maneiras, pega lá as bolinhas de um feijão, sei lá o quê. Para quem, como vocês já conhecem, tem a minha loja, o meu e-commerce também, no elaineolives.com.br, também temos japa malas lá, porque a gente trabalha com essa técnica dentro dos nossos treinamentos fechados, mas é qualquer japa mala, é o teu japa mala, e se você não tiver, você pode pegar 108 feijãozinho, e simplesmente ir contando com as repetições, tá bem? Então, um beijo de luz, até amanhã, foi uma noite incrível, e compartilha conosco o seu depoimento, o seu comentário, para que a gente possa amanhã vir com gás total, e com muito mais técnicas, com muito mais transformação. E vocês ficam agora com a palestra Teorias Quânticas Aplicada à Cocriação de Sonhos com a minha mestra, a minha prof, a doutora Rosângela Arnes, tá bom? Um beijo de luz. Olá, pessoal. É um grande prazer estar aqui, porque eu estou participando de uma semana inteira, em que vocês estão aprendendo sobre co-criar a sua vida. Como co-criar a sua vida? Como co-criar a sua realidade? O que eu posso dizer para vocês, é que com todas as informações, de tanta gente conversando com vocês, vocês vão ter uma grande ideia, uma ideia muito boa, ao longo da semana, de como podem melhorar a sua qualidade de vida, como podem melhorar a sua saúde, através de pequenas ferramentas que vocês estão encontrando nessas nossas palestras. Cada um tem a sua forma de ver, cada um estudou de um jeito, cada um tem os seus links, como eu digo. E eu, principalmente, trabalho muito com a energia e venho estudando as Teorias Quânticas há muito tempo. Por quê? Porque eu venho trabalhando com a ideia da Teoria Quântica explicando saúde, explicando terapias. Nós viemos aí há muito tempo, mais de três décadas, que a gente vem trabalhando com isso. Eu tenho 35 anos de formada, eu sou médica, e eu sou uma médica sempre diferente, porque eu uso há muito tempo os produtos à base de energia para ajudar com adjuvantes nos tratamentos, para fazer com que as pessoas consigam receber a informação nas suas células de como que deve funcionar melhor. É fundamental que a gente tenha essa visão, porque, na verdade, uma coisa muito interessante é que descobriram, muito tempo atrás, isso já faz mais de 100 anos, que energia, a verdade é que a matéria formada de energia. É mais ou menos como água congelada. Não deixa de ser água, só mudou a sua forma de aparecer no universo. Então, se nós somos matéria, nós somos feitos de átomos, átomos são feitos de energia, nada mais lógico do que sempre pensar na energia primeiro, antes da matéria. é só a gente pensar nos nossos chakras, nós temos aí todos esses vórtices de energia. Isso tem mais de 100 mil anos, que vem dos indianos, da medicina Ayurveda, essa ideia de que nós somos feitos de energia. Na medicina tradicional chinesa, com os meridianos, também nós sabemos que energia tinha tudo a ver. Os meridianos são um complexo de canais de energia mostrando que o nosso corpo depende primeiro da energia para ter função. Isso é informação, toda onda de energia carrega uma informação. Eu sou a doutora Rosângela Arnett, eu sou, então, médica especialista em nutrologia, mas há muito tempo eu venho trabalhando também na área educativa. com o maior prazer, eu digo para vocês que o que realmente me move hoje é ensinar para as pessoas tudo que eu aprendi ao longo de três décadas, um pouquinho mais até. Eu venho estudando muito sobre as teorias quânticas e quando me convidaram, quando a Elayne Orives me convidou para participar desta semana, eu fiquei muito feliz porque a ideia é justamente passar conhecimento e eu acredito muito nisso. Eu acredito muito que quando a gente tem conhecimento, a gente se empodera. Esse poder que o conhecimento nos dá faz com que a gente possa, a partir do conhecimento, aumentar a nossa rede neural. Isso é muito interessante porque a nossa rede neural ela só foi descoberta como é que ela realmente funciona depois que a física quântica nos deu um exame maravilhoso. Bom, tá bom que transforma o corpo humano numa bobina, mas isso é uma outra história. É um exame chamado PET-SCAN. O PET-SCAN é um exame em que você coloca o paciente dentro de uma máquina, uma máquina de ressonância. Só lembrando que ressonância tem a ver com a física clássica, mas é muito utilizada na física quântica. Bom, vamos um pouquinho mais para trás. eu já volto na ressonância magnética e no PET-SCAN. Só vamos lembrar que a física clássica ela é a explicação de como as coisas funcionam. O homem é um ser muito curioso e ele procura descobrir como funciona o mundo há muito tempo. Então, a física clássica ela trouxe para nós essa informação de como tudo funciona. Porém, há cento e poucos anos atrás, há cento e vinte, cento e trinta anos atrás, alguns pensadores, começando com Max Planck, que foi quem ousou pela primeira vez dizer que dentro da matéria, em cada um dos nossos átomos, existia uma quantização de energia. A energia, essa energia que tudo se transforma como diz a física clássica, é que ela é contínua dentro da ideia quântica, que é a quantização da energia dentro do átomo. Isso quer dizer quântico? A quantização da energia dentro do átomo, ou seja, dentro do átomo, existiam pacotes de energia que eram lançados quando os elétrons mudam na sua órbita. Isso aí, bom, tem equação matemática que comprova tudo, a física quântica tem a comprovação através da matemática, como a física comum que também é através da matemática que comprova tudo. Mas, na verdade, o que eu queria dizer para vocês é que essa ideia de que dentro do átomo existe energia e não matéria, ela vem se comprovando ao longo do tempo. Então, toda a teoria quântica, ela se comprova através de tecnologia, mas a tecnologia foi criada em função da teoria quântica. Então, é muito interessante porque esse boom tecnológico do século XX e agora do século XXI, ele é todo baseado na física quântica. E essa física quântica que nos dá essas teorias todas que, por exemplo, nos prêmios nobéis de física de 1939, 1936 e 1933, esses três prêmios nobéis que são teorias quânticas, ao longo desse tempo até a década de, mais ou menos, final da década de 80, início da década de 90, essas teorias foram sendo utilizadas dentro da tecnologia. Porque os técnicos atuais, eles pegam a teoria, a teoria que já existe, que as pessoas foram falando e criando e criando, isso há uma evolução do estudo e os técnicos botam a teoria na prática. Os pensadores, como Einstein, que era um relativístico, os pensadores como Heisenberg, como Schrodinger, de Broglie, então esses grandes nomes da física quântica do início do século passado, assim como todos os que seguiram ele, e aí nós temos David Bohm, nós temos N, 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 um monte deles, nós temos Fenneman, nós temos um monte deles, nós temos o Fred Alan Wolf, que recentemente esteve no Brasil, a convite, no nosso Congresso de Saúde e Terapias Quânticas, lembrem, é um congresso anual, universitário, com apoio da FisioQuântica, então é Congresso de Saúde e Terapias Quânticas, e vocês fiquem de olho, porque esse congresso é fantástico, fantástico, e no ano de 2017, nós tivemos Fred Alan Wolf, pela primeira vez no Brasil, que é um grande físico quântico, mas essas pessoas todas, desde os pensadores que criaram as teorias, até os que ensinaram essas teorias, os que desenvolveram formas das pessoas aprenderem de uma forma mais simples, eles vão trazendo as informações que vão se cristalizando no nosso meio, o próprio celular que vocês têm no bolso, hoje ninguém mais vive sem celular, não é verdade? Pasmem, 10 anos atrás, em 2007, foi quando lançaram Steve Jobs, da Apple, ele lançou, fazem só 10 anos, em 2007, que ele lançou o celular multifuncional, até 11 anos atrás, celular só servia para você telefone, para ligar, receber chamadas, que aliás, hoje é para o que ele menos funciona, não é verdade? Mas na verdade, essa evolução é toda quântica, a teoria quântica nos deu essa tecnologia toda, e às vezes a gente não dá bola para isso, a gente não presta atenção nisso, mas eu gostaria de lembrar vocês, que a teoria quântica ela é utilizada, e a partir disto, nós chegamos como é que o nosso cérebro funciona, porque eles utilizaram as teorias quânticas para fazer o PET scan, que foi daí que eu trouxe a ideia daqueles prêmios nobéis da década de 30, que se transformaram no, na utilização desta informação numa tecnologia fantástica, nessa tecnologia descobrimos, porque a ressonância magnética que já tinha, que já existia, ela não dava função, dava só com grande precisão as imagens dos tecidos, então, sem precisar abrir a pessoa, nós temos hoje a possibilidade de ver o que está acontecendo nos tecidos, macroscopicamente, é óbvio, mas, com o advento do PET scan, nós também sabemos a função celular, foi através disso que nós descobrimos que o nosso cérebro é tão fantástico, maravilhoso, então, teoria quântica colocada na prática transformou-se num exame e este exame foi usado para ver como é que o cérebro funciona, o cérebro, ele tem uma função de passar energia eletromagnética, como todas as nossas células, elas se comunicam por energia eletromagnética através de biofótons, os axônios, por exemplo, carregam em velocidade da luz, informação através da energia eletromagnética. Nosso cérebro também funciona por ressonância, olha que maravilha, nosso cérebro funciona por sinapses químicas, aí vem os neurotransmissores, tem a função toda lá que serotonina, dopamina, aquela história toda que a gente estuda, 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 parece que sempre falta alguma coisa. Então, os neurotransmissores, eles são uma parte da função, as sinapses, quando uma célula se encontra com a outra nas fendas sinápticas, e joga o neurotransmissor para dar uma informação, e depois, o neurotransmissor, ele é captado do outro lado, e fica nessa fenda sináptica, então, essas sinapses, elas têm uma informação via neurológica química. Então, nós temos eletromagnética, física, neurológica, química, nós temos uma outra comunicação entre as células que se chama ressonância. A ressonância que descobrimos pelo PET-SCAN, isso funciona assim, quando você pensa em alguma coisa, no momento que você pensa, você acende porque no PET-SCAN parece como se acendesse, parece colorido, meio amarelinho e meio vermelhinho, se tiver muito assim, fica vermelho. Então, aparece cor, é como se acendesse, então, acende em vários locais do nosso cérebro que tem a ver com aquela ideia. Então, isso nos mostrou que nós temos a capacidade de comunicação não local no nosso cérebro, porque não é nem eletromagnética e nem sinapse. Então, não é local, é comunicação não local no nosso cérebro. Comunicação não local só funciona de um jeito, de um jeito totalmente quântico, se chama emaranhamento quântico. O emaranhamento quântico foi desenvolvido, esse conceito existe desde o início da teoria quântica. Esse conceito de emaranhamento quântico, olha que interessante, já existia na época de Einstein e ele dizia que existia uma coisa muito fantasmagórica na física quântica, porque para ele nada podia ser mais rápido que a velocidade da luz. Foi assim que ele desenvolveu a teoria da relatividade. Então, como no emaranhamento quântico existe uma comunicação imediata, com isso, ele dizia que estava mal explicada da física quântica e realmente até hoje os grandes pensadores da física não conseguem explicar muito bem isso. Bom, Pibram e Bonn, que eu falei agora pouco de Bonn, eles têm a ideia holográfica do universo, então eles são teóricos, físicos teóricos que deram a ideia para explicar o emaranhamento quântico de que o universo era holográfico, ou seja, a parte tem a informação do todo, então você está sempre em contato com tudo e isso explicaria o emaranhamento quântico. É uma forma de ver, isso ainda está em estudo, mas já se usa o emaranhamento quântico principalmente quando a gente está em função de informação por satélite, já estão estudando teletransporte através de emaranhamento quântico, já até conseguiram alguma coisa em laboratório, então está indo. Um belo dia nós vamos descobrir exatamente todas essas filigranas da física quântica, mas tem algumas coisas que não dá para a gente dizer que não existe, né? Então eu posso não saber explicar como, mas a gente sabe o que acontece. Isso nos remete lá no início na lei da gravidade, que foi bem assim que Newton descobriu a lei da gravidade. Ele sabia o que acontecia, mas ele não sabia como. Quem nos deu o como para a lei da gravidade foi Einstein, com a lei da, com a teoria da relatividade, quando ele juntou o espaço e o tempo e quando ele faz a ideia de que espaço e tempo são dimensões, quando ele diz isso, ele explica como que acontece da gravidade das massas e dos planetas. Então essa ideia é muito interessante, por quê? Porque levaram quase 300 anos, 280 e tantos anos depois que Newton deu a regra da lei da gravidade que Einstein explicou como. Então, essa história do emaranhamento quântico com certeza vai se levar muito tempo. Mas o que eu quero dizer aqui e por que que eu estou falando nisso, eu estou mostrando as teorias quânticas e como que elas evoluem e o que que a gente consegue com elas. Então a teoria quântica chegou no momento, agora no século 21, que começamos a olhar para as teorias quânticas e fazer uma espécie de link, de uma ligação da teoria quântica com a realidade. O que que está acontecendo? O que que está acontecendo com cada um de nós? Como é que o ser humano se coloca neste momento dentro das teorias quânticas? Porque nós somos matéria. Mas será que nós somos só matéria? Não. Nós já comprovamos que matéria é energia. Então nós somos energia. E se nós somos energia, nós somos seres de luz. Aliás, eu adoro como Amit Goswami fala. Ele diz assim, no livro o médico quântico dele. Ele diz assim, o ser humano é um ser de luz, energia, vivendo uma experiência material, colapsada na matéria. Isso é muito interessante, porque essa é a descrição que eu acho mais perfeita para o ser humano. Esse tipo de conhecimento como emaranhamento quântico, ele explica a ressonância no nosso cérebro, como é que quando eu penso numa fruta, por exemplo, eu sempre falo nas minhas aulas limão, porque todo mundo lembra do limão, mas você, quando pensa em limão, você não precisa olhar para o limão, você não precisa ter o limão na boca. Se você só pensar no limão, a ideia vai acordar no teu cérebro células que tem a ver com sabor, com gosto, com paladar, mas o paladar não está no mesmo lugar que está, por exemplo, a cor. Então eu enxergo a cor, eu penso na cor, eu vejo, num outro lugar onde eu sinto gosto. Então quando eu penso em limão, eu penso nele amargo, azedo, eu penso nele verde e se eu fizer um pet scan naquele momento, meu cérebro está assim, polulando de informação com a aceleração de metabolismo por todo lado, tudo que estiver relacionado longe um do outro com o emaranhamento quântico funcionando a todo vapor. daí descobrimos uma outra coisa. Os nossos dendritos, que são aqueles pedacinhos de partes dos neurônios, eles são cheios de microtúbulos. Microtúbulos que tem dentro deles proteínas qubit, proteínas qubit, que são as proteínas que trabalham, funcionam em superposição igualzinho ao computador quântico. Então, é por isso que nós somos tão capazes de utilizar o cérebro. Aliás, devíamos saber usar muito melhor os nossos cérebros, né? Uma das formas da gente aprender a usar o cérebro é esse tipo de coisa que vocês estão fazendo agora, que é escutando a gente e prestando atenção. Cada vez que você aprende uma coisa nova, cada vez que você aprende uma coisa nova, você cria uma nova rede neural. Cada vez que a gente junta uma coisa com a outra, os nossos neurônios conseguem fazer emaranhamentos. E essas redes neurais é que nos dão a capacidade maravilhosa do nosso cérebro. E cada vez que a gente aprende, a gente faz neuroplasticidade. Então, uma forma de nós mantermos o nosso cérebro em ordem é aprendendo. E aprendendo cada vez mais. por isso que eu sou tão feliz em passar conhecimento. Mas o que isso tem a ver com a cocriação da nossa realidade? A nossa realidade, na verdade, tem dois tipos de realidade. A realidade coletiva, essa que está todo mundo formando ao mesmo tempo. Por que que se forma coletivamente? Porque todo mundo está pensando e acessando uma realidade que já existe e que todo mundo acha que é a realidade que está acontecendo. Isso é uma realidade coletiva. Porque nós somos capazes de acessar as realidades que já existem de uma forma maravilhosa. Através de uma conexão que nós podemos fazer entre nosso pensamento, nossa mente, né? Que a nossa mente é a programadora do nosso pensamento, que é feito no nosso cérebro, que é o executor do pensamento. Então, esse pensamento associado com a emoção e sentimento do nosso coração, e vocês sabem que o coração é capaz de ter uma potência, né? Muito maior do que o pensamento. O coração é cinco mil vezes mais potente do que o nosso cérebro, em termos de energia. Então, se nós juntarmos o cérebro com o coração, isso se chama coerência cardíaca, isso foi desenvolvido, toda essa ideia junto com a tecnologia disso, com as técnicas que se usa pra isso, foram desenvolvidas pelo Instituto HeartMath na Califórnia. Então, a coerência cardíaca, que é quando você pensa em alguma coisa, sente aquela coisa, a gente junta os dois, e amplia o seu sentimento, neste momento de coerência cardíaca, você alinha a tua energia própria e pessoal. Isto é uma das formas que você pode acessar realidades, porque você faz uma coisa chamada quântum de interferência. O que que é um quântum de interferência? Isso vale também pra fazer quântum de interferência, uma quantidade de energia suficiente pra fazer interferência na realidade? Isso vale também, por exemplo, quando você medita, quando você ora, a oração tem um poder fantástico, desde que você faça isso, utilize a tua capacidade total de energia. o nosso pensamento, ele tem uma energia magnetoelétrica, o nosso pensamento, ele tem energia tênue, mas quando você junta o pensamento com a emoção, você cria uma energia muito maior. Quando você faz esta colocação, e aí você pode usar as técnicas da coerência cardíaca, ou técnicas de meditação, ou você pode usar o ponopono, vocês conhecem aquela forma de oração lá de Hugh Lane, que é o psicólogo havaiano, que colocou isso na vida das pessoas, porque escreveu um livro junto com Joe Vitale. A gente está aqui falando do ponopono clássico. Então, eu só estou colocando algumas formas, existem muitas e muitas e muitas. formas de que você tenha foco, intenção e atenção. Esse é o segredo de você juntar tudo. Como que você aprendeu isso? O que teoria quântica tem a ver com isso? São os estudos que mostraram que a realidade já existe, você só tem que acessar. Isso vem da teoria quântica. Muito bem, como que isso funciona? Funciona através do emaranhamento quântico. É isso que eu quis mostrar desde o começo. Então, na teoria quântica, nós temos a ideia do emaranhamento quântico, que foi comprovado na década de 80, quando Alan Aspect, um grande físico francês, foi lá nas Ilhas Canárias, juntou, primeiro ele criou dois átomos junto de cálcio, ele deixou um aqui onde ele estava e jogou um para cento e tantos quilômetros dali numa outra ilha num outro laboratório. E cada vez que ele estimulava um, o spin do elétron daquele átomo modificava no mesmo momento, imediatamente no mesmo momento, o outro que não estava recebendo estímulo. Isso cresceu, essa ideia cresceu, depois de ter sido comprovada por Alan Aspect, foi também colocada com várias universidades, uma delas no México, em que botaram pessoas meditando juntas e depois colocaram em gaiolas de Faraday, que é totalmente isolada, sem entrar energia eletromagnética lá, e eles conseguiam se conectar mesmo isolados ao mesmo tempo, então estimulava um deles fazendo eletroencefalograma ao mesmo tempo, estimulava um, o outro recebia o estímulo e respondia a um estímulo que não estava recebendo fisicamente, ao mesmo tempo, então isso era uma coisa que se repetia, depois eles fizeram isso com vários yogis que meditavam juntos, então eles provaram que o emaranhamento quântico existe não apenas no mundo físico, mas também no mundo das pessoas, as pessoas também conseguem ter emaranhamentos quânticos, e aí eu contei para vocês que o nosso cérebro funciona por emaranhamento quântico, então a teoria que explica isso é o emaranhamento quântico, ou seja, você se conecta e de uma forma imediata que é muito mais rápido que a energia da luz, você consegue acessar as coisas, uma delas é a tua realidade, então é uma forma de você ver como você pode co-criar a tua realidade, porque você pode acessar uma realidade que já existe, e o emaranhamento quântico prova isso, mas tem mais para a gente entender, a gente tem que entender essa questão da realidade em si, o que é a realidade afinal, o que é a realidade, porque a realidade vai funcionando, ela está acontecendo acontecendo ao mesmo tempo, e quando você pensa nos multiversos, ela está acontecendo em vários universos, quando você pensa que a realidade, ela acontece em várias dimensões, e hoje a gente sabe que existe mais de 20 dimensões, 10 estão comprovadas, mas as teorias dizem que são mais de 20, nós temos várias realidades, mas que como a gente pode provar que tudo já existe e tudo é uma questão de acesso à realidade, vou dar dois exemplos para vocês maravilhosos dentro da área da saúde, primeiro, antes de descobrirem que o nosso DNA tinha uma linguagem binômia, lembrando que DNA, essa hélice dentro do núcleo só foi isolada e descoberta por Watson e Crick na década de 50, tá? 20 anos antes foram um matemático resolveu criar uma linguagem binômia, vou repetir, 20 anos antes um matemático criou uma linguagem binômia para construir uma máquina que fizesse cálculos, fatorações muito rápida, então o computador, isso que vocês estão usando agora para me enxergar, o computador ele vem desde lá daquela época, década de 20, década de 30, veio uma ideia de que se a gente tivesse uma forma de utilizar a informação no 0 no 0 e no 1 no 1 no 1 e no 0 e no 1 no 1 e no 0 e criar essa máquina para que usasse isso de uma forma muito rápida, a fatoração, utilização, seria muito, muito legal. então, a linguagem binômia, ela foi criada entre aspas 20 anos antes de quando criaram, de quando Watson e Crick descobriu o DNA, o estudo do DNA, na verdade, isso é até mais de 20 anos, quase 30 anos, o estudo do DNA levou a gente entender que o DNA, na verdade, funciona com uma linguagem binômia, mas DNA já existe no nosso ser humano, este ser humano aqui, que nós estamos hoje, considerado o ser humano anatomicamente moderno, esse ser humano que tem um cérebro 50% maior do que qualquer outro animal semelhante, parecido, este ser humano que tem um 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 dos nossos cromossomos, o cromossomo número 2, ele é muito maior que os outros, tem uma junção de telômeros no meio que ninguém entendeu ainda como é que isso funciona, e principalmente esse cromossomo nos dá linguagem complexa, nos dá capacidade de abstração, nos dá capacidade de conversar com o nosso cérebro, nós mesmos, e nos dá a pinça que só nós temos, só ser humano tem, então o ser humano anatomicamente moderno, comprovadamente, isso através de estudo de DNA, publicado na revista Nature, no ano 2000, isso foi publicado na revista Nature, e passou meio na surdina, porque as pessoas não prestaram atenção, porque era uma publicação de gente que estuda DNA, de antropólogo, ninguém prestou atenção, mas na verdade eles comprovaram que seres humanos anatomicamente modernos, com este DNA que nós temos, já existiam há 200 mil anos atrás, 200 mil anos atrás, então, apesar de que naquela época existiam os homens de Neandertal e as pessoas achavam que, os cientistas achavam que nós viemos dos homens de Neandertal, mas na verdade não viemos, porque nós coexistimos na mesma época com eles, nós já estávamos aqui, ninguém sabe como nós chegamos aqui, mas isso é uma outra história, mas então, o que eu quero dizer, é que o DNA, de 200 mil anos, que é o que nós temos, ele tem uma linguagem binômia, então, quem desenvolveu a linguagem binômia na década de 20 e 30 lá, não inventou nada, acessou uma realidade que já existia, isso é uma das provas de que as realidades estão aí, todas existem, você tem que acessar, a mesma coisa acontece com o chip de computador, eles inventaram o chip de computador lá na Califórnia, na zona do silício lá, eles inventaram o chip de computador como se fosse uma grande novidade, a gente usa chip até hoje, bota chip no celular, bota um monte de informação nesse tal de chip, o chip faz download, e qual não foi a nossa grande surpresa, quando, com o advento, por causa da física quântica, do microscópio eletrônico, descobrem que as nossas membranas celulares, essas membranas celulares que fazem a separação do meio externo para o meio interno de cada uma das nossas células, e aí nós temos mais de 50 trilhões de células, cada uma das nossas células tem uma membrana celular, essa membrana celular é um chip de computador exatamente igual, por quê? Porque tem um aspecto repetitivo, que são as duplas camadas, aquela dupla camada de fosfolipídio, ela se repete, se repete, se repete, exatamente como um cristal, o cristal maleável e flexível é na verdade um cristal líquido, e mais, como tem as proteínas integrais de membrana, fazendo com que o está fora da entre, mas não tudo entra e nem tudo sai, ele é um semicondutor, então a definição também publicada na Nature por Cornwell em 1997 comprova que as membranas celulares são chips de computador orgânicos, agora vou repetir, nós temos membrana celular exatamente igual a 200 mil anos, quando inventaram o chip de computador na zona do silício, eles acessaram uma realidade que já existia, com isso eu comprovei para vocês que a realidade já existe, nós temos que acessar, agora como que a gente acessa a realidade, uma das formas é a gente conseguir juntar quantos de energia e fazer uma interferência, uma interferência, um padrão de interferência, esse padrão de interferência, olha o nome, padrão de interferência, porque nós precisamos fazer a interferência repetidamente, mente, para criar um padrão. Isso está lá, vocês acessem no YouTube, Dr. Quantum, dupla fenda, legendado, para quem não fala inglês. Então, vocês vão ter um desenho animado, de 8 a 10 minutos, mostrando o que que é a dupla fenda, que comprova que energia e matéria se comportam da mesma forma, no nível quântico, isso é então uma experiência que foi feita por Klaus Johnson em 1961, então desde lá nós sabemos que energia e matéria são a mesma coisa, desde lá a gente sabe que toda a matéria tem uma função de onda, e mais, nesta experiência do Dr. Quantum, aliás, Fred Alan Wolf que veio para o Brasil, o Dr. Quantum, ele que criou o Dr. Quantum para polarizar a física quântica, mas Dr. Quantum, nesse desenho animado, mostra o padrão de interferência que se forma quando passa energia ou quando passa elétrons por duas fendas, e no anteparo que eles colocam atrás, pelo choque das ondas se formam os padrões de interferência, é como se fosse um monte de listinha, cor sim, cor não, cor sim, cor não, ok? Isso é um padrão de interferência, provando que energia e matéria são a mesma coisa e os dois formam um padrão de interferência no universo. Esse padrão de interferência nós precisamos criar com a força do nosso pensamento e da nossa emoção, do nosso sentimento, para que a gente consiga juntando os quântums de energia, acessar a realidade que cada um de nós quer, realidades pessoais, realidades próprias e individuais. como é que nós vamos fazer mudar uma realidade coletiva? Quando coletivamente 1% da raiz quadrada de uma população, isso também já é definido e escrito, por favor, leiam um livro de Greg Braden, maravilhoso, se chama Matriz de Bira, antigo, e lá está explicado esse efeito, o efeito Harish, esse efeito mostra que, eles já fizeram essas contas, desde a década de 70, os Estados Unidos já sabem disso, 1% da raiz quadrada de uma população, se ao mesmo tempo, pensar a mesma coisa, sentir a mesma coisa, consegue fazer um padrão de interferência na realidade coletiva, por isso que a gente diz que todo mundo tinha que pensar diferente, da mesma forma, mas de uma outra forma, diferente, para mudar a realidade, nós podemos mudar a realidade do nosso país, nós podemos acabar com essa sujeira da corrupção na política, mas todos nós temos que pensar igual, e o tempo todo alguém tem que estar pensando igual, 24 horas, 7 dias por semana, 1% da raiz quadrada da população do Brasil tem que pensar igual, igual como? Igual positivamente, igual numa forma em que as coisas vão ser diferentes, então a gente vai acessar a realidade que a gente quer, isso vale para cada um de nós individualmente, por isso que a gente não tem capacidade de conseguir que a lei da atração, que é uma lei da física também, funcione do jeito que a gente quer na hora que a gente quer agora, imediatamente, a gente tem que fazer o padrão, o padrão, o padrão, a repetição, e essa repetição com foco e atenção, por isso que eu levantei as várias técnicas que vocês já devem ter aprendido para criar este padrão. Então, lembrando, como que eu posso co-criar a minha realidade, a minha realidade pessoal, eu vou fazer isso acessando a realidade que já existe, que eu quero, porque eu posso escolher essa realidade que já existe, e para eu escolher, eu preciso fazer um padrão de interferência. Então, agora, vamos à dica. Nós temos 70 mil pensamentos por dia. Nós pensamos mais ou menos, cada 6 a 7 segundos a gente pensa um pensamento. Ele é aquele pensamento bem rapidinho. Como é que a gente faz esse pensamento virar padrão de interferência? Quando a gente foca, quando a gente tem foco, atenção, quando a gente coloca a nossa energia nele, e a gente faz ele repetidamente. Então, nós precisamos manter o foco e a atenção com este pensamento, juntando o nosso sentimento, ou pelo menos, juntando um sentimento que tenha alta frequência. Você deve ter ouvido falar, já leu, já acompanhou, as frequências dos sentimentos, né? Que aquele Hawking falou e que a Elayne Eurives fala muito. As frequências dos sentimentos mostram que quando você tem os sentimentos bons, sentimentos alcalinizantes, eles têm alta frequência. E os sentimentos que a gente tem, ruins, ácidos, tóxicos, mágoa, raiva, vergonha, têm frequências baixas. Então, quando a gente junta um sentimento de alta frequência, como a alegria, por exemplo, como gratidão, como amor universal, são sentimentos capazes de gerar uma quantidade de energia maior. E se eu focar, minha intenção, meu foco, minha atenção, no pensamento, e eu mantiver, e agora eu vou dar uma dica, 68 segundos por dia. 68 segundos, isso tem pesquisa da neurociência feita por Joy Dispenza e outros. Então, se eu focar durante 68 segundos, ou seja, 10 pensamentos juntos, foco, atenção, intenção e emoção, todos os dias eu consigo fazer um padrão de interferência. E se eu fizer isso repetidamente, eu consigo a realidade que eu quero. E eu vou dizer pra vocês, isso funciona. Isso funciona porque funcionou comigo, porque funcionou com um monte de gente que eu já falei e ensinei. Então, o que nós temos que fazer? Escrever uma listinha. Você escreve 10 coisas que você quer agradecer. Gente, pelo menos que tá vivo, todo mundo tem que agradecer. Então, se você agradecer todos os dias quando você for dormir ou quando você acorda, ou melhor, se você agradecer quando vai dormir quando acorda, por 10 coisas, sentindo gratidão, você cria um quântum de energia capaz de fazer um padrão de interferência. E é neste momento que você tem essa energia toda com você, que você vai verbalizar a realidade que você quer, de uma forma simples, de uma forma positiva, porque o universo só entende o que é positivo. E lembre, o como você deixa pro universo, o que você quer, claramente tem que ser verbalizado. E eu garanto a vocês que vocês vão conseguir. Eu agradeço muito a presença de vocês, espero ter contribuído com essa semana de cocriação da realidade, e através da física quântica, a gente pode muito, principalmente melhorar nossa qualidade de vida, melhorar nossa saúde, porque existe muito pra gente saber. Gente, um grande abraço a todos, até a próxima!